Um adolescente de 17 anos foi detido por cometer uma sequência de atos infracionais análogo ao crime de roubo em reduto. Uma faca enorme usada para ameaçar as pessoas e subtrair os pertences foi apreendida. O Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente. É a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, Ivan. Ainda não, Nico. A 17ª fase da Operação Lesa Pátria daqui a pouquinho. Antes eu tenho que te contar esse caso, meu amigo. O que se passou em reduto deixou a população lá bastante assustada. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco aqui nesta edição do Balanço Geral. Segundo a Polícia Militar, foi uma sequência de séries de crimes, aliás, de atos infracionais análogos ao crime de roubo. De acordo com relatos de testemunhas, pelo menos três delitos aconteceram em reduto em que as vítimas estavam caminhando quando foram rendidas pelo jovem em momentos distintos. O modus operandi, ou seja, jeito de agir, era bem parecido. Armado com uma faca, o suspeito se aproximava e exigia que as pessoas entregassem objetos de valor e também os celulares. Em seguida, ele fugia em uma motocicleta vermelha. As equipes policiais então entraram em cena, fizeram um rastreamento e localizaram este adolescente em uma vila chamada Vila Emerique, na cidade de Martins Soares. Foram recuperados dois telefones celulares e também a motocicleta de cor vermelha utilizada para o cometimento desses atos infracionais análogos ao crime de roubo foi apreendida. Nico, eu volto com você. É, aí você está falando do crime lá de reduto, né Ivan? É.